Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, chegamos à edição especial do Gambate-Senem, evento realizado pela Associação Nipo Brasileira de Goiás e hoje teremos uma pessoa, um grande campeão, tem uma história maravilhosa, começou disputando com 10 anos, torneio do Nihongaku, da categoria pré-merim da cidade de São Bernardo do Campo, mas antes disso, aos 7 anos, já havia descoberto o que queria e buscou, através de muita luta, dedicação, se tornar um dos grandes representantes da colônia japonesa, da colônia Nikkei de todo o país, um dos maiores representantes em Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, continua atuando ainda profissionalmente, agora como técnico da seleção feminina, estamos falando de Hugo Eama, que daqui a pouquinho vai estar com a gente nesta edição do Gambate-Senem. Gostaríamos de passar a palavra para a gente dar início a esse momento muito especial desse Gambate-Senem online, para o embaixador, nosso grande parceiro da Associação Nipo-Brasileira de Goiás, embaixador do Japão, Sr. Akira Yamada. Boa noite, Akira-san! Boa noite, boa noite a todos. Sou Akira Yamada, embaixador do Japão no Brasil. Parabéns pela realização da sétima edição do projeto Gambate-Senem e expresso meu respeito à iniciativa de todos do Senem-Kai da Associação Nipo-Brasileira de Goiás. Estou muito feliz por estar juntos com vocês outra vez. E hoje estou sentindo que o grande atleta mesatenista Sr. Hugo Eama, que participou das Olimpiadas, fará uma palestra nesta edição. E bastante incentivador, os atletas nipo-brasileiros como Sr. Eama jogarem e competirem no cenário mundial. Hoje estou ansioso para ouvir a sua história sobre como os valores níqueis influenciaram a sua carreira. A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio foi adiada um ano debido à Covid-19. Agora, no Japão, o preparativo rumo a um ano depois. Está sendo feito para que os atletas e o público possam participar sem preocupações. Sob o lema do Rio de Janeiro para Tóquio, nós intensificaremos ainda mais a cooperação e o intercâmbio na área do esporte entre o Japão e o Brasil, com base nos membranos da cooperação esportiva e da cooperação na área de Judo, firmados em fevereiro deste ano, entre ambos os países. Para impressionar o intercâmbio esportivo, também coordenaremos ativamente juntos com a comunidade níquei. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, torço pelo Brasil, assim como pelo Japão, e espero imensamente conquistas dos atletas brasileiros. E espero que este evento online do Gambate Senem de hoje, outra vez, seja muito proveitoso para os participantes. E muito obrigado. Muito obrigado, embaixador do Japão, senhor Akira Yamada, fazendo com muita honra e alegria para todos nós a abertura desse momento histórico, dessa edição do Gambate Senem, que traz para todos aí uma história de vida de um grande campeão. Passamos a palavra agora ao presidente da Associação Nipo Brasileira de Goiás, Marco Túlio Toguchi. Oi, Marco. Boa noite. Boa noite, Noguchi. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma honra falar na sequência do embaixador Akira Yamada, padrinho desse grandioso projeto da Associação Nipo Brasileira de Goiás, o Gambate Senem. Cá estamos na sétima edição do Gambate Senem, em função da pandemia, foi adaptado e temos a alegria de anunciar que hoje temos um grande número de participantes, não só dos líderes jovens niqueis aqui do estado de Goiás, mas também líderes do Distrito Federal, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Isso mostra que o projeto vem crescendo, vem cativando, graças ao apoio de todos e dessa vez agradeço em especial ao nosso convidado, o Goiama, grande mesa tenista, grande esportista brasileiro, estamos prestes a ouvir o brasileiro que mais vezes participou de Olimpíadas em toda a história, sendo seis como atleta e uma como técnico, e está prestes a participar da sua oitava Olimpíada, dessa vez em Tóquio, mais do que nunca linkando o Brasil com o Japão. Desde já, o nosso muito obrigado em nome da Associação Nipo Brasileira de Goiás, Parabenizo também e cumprimento a todos os participantes, aqueles que vêm desde a primeira edição, aqueles que passaram a participar a partir das edições seguintes. Esperamos que vocês continuem participando, é para isso que a gente se dedica e é por vocês que a gente está aqui hoje. Que todos aproveitem, muito obrigado. Obrigado, presidente Marco Túlio Tuguchi, da Associação Nipo Brasileira de Goiás. Mais uma vez a gente reitera, todos em casa, nesse momento em que o estado de Goiás passa a atingir o platô e a gente tem muita fé aí que consiga diminuir o número de infectados a cada dia e que a gente possa conviver mais próximo a partir de agora, do momento em que sai essa vacina. Então, continue se cuidando aí, utilizando máscara, álcool em gel, lavando as mãos sempre que possível e mantendo o distanciamento. Passar a palavra agora ao diretor social da Associação Nipo Brasileira de Goiás, Léo Massuda. Oi, Leonardo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Nuguchi. Boa noite a todos. Nessa sétima edição especial do Gambate Senem, muita alegria que a gente recebe todos vocês. Liderança jovem de todos os estados, de diversos estados, a Comissão Jovem do Bunkio, um agradecimento especial ao apoio que a Embaixada do Japão tem dado a esse projeto Gambate. Nossos cumprimentos também ao embaixador Akira Yamada e todo o corpo diplomático que está presente também nessa edição. E, como não falar dessa edição do Gambate Senem, sem contar com a presença de uma pessoa tão especial na nossa comunidade japonesa, brasileiro com orgulho também, é um esportista e ícone do nosso tênis de mesa brasileiro. E foi dez vezes campeão dos Jogos Panamericanos, esteve presente em sete Olimpíadas, seis como jogador e um como técnico. Disputou 24 mundiais, sendo 18 como jogador. E, desde 2013, tem assumido de forma brilhante como técnico da seleção feminina brasileira. E, além de tudo, o Hugo ainda só tem 51 anos, ou seja, ainda tem muito tempo pela frente, muitos planos. E a gente vai ter a oportunidade, nesse bate-papo genuíno que o Gambate Senem está promovendo, do Hugo poder contar um pouco de sua história, seus planos para o futuro, bem como a influência positiva que ele teve, que a comunidade Nikkei teve em sua história. E, também, obviamente, permitir a participação de todos, poder interagir com o Hugo também e poder descobrir um pouco mais desse espírito de campeão que ele traz. Então, queria dar as boas-vindas ao Hugo e passar a palavra para o Noguchi. Muito obrigado a todos. Obrigado, Léo Massuda, nosso diretor social, que também ajuda, junto com o Senem Caia, a organizar o Gambate Senem. Muito obrigado a todos que estão participando. Vou fazer um registro aqui, rapidinho, antes da gente poder passar a palavra. O Clube Nipo de Brasília está aí com a gente. Muito obrigado. A Associação Nipo, também, de Brasília. A Associação Nipo Brasileira de Brasília. O Senem Rocaido, de São Paulo. O Acai e o ACJ, de Poá, lá no Rio Grande do Sul. Pessoal de Porto Alegre. O Matsuri Daico, obrigado, pessoal de Brasília. Pessoal de São Paulo, do Senem Caia e Vila Alpina. Pessoal de São Paulo, do Bunkio. Ibiúna também está aí, né? Muito obrigado. Pessoal do Senem Caia, de Ibiúna. Senem Caia e Senem Santana, de São Paulo. Senem do Nipo, de Campinas. O Ibiúna também, o CCEI. E o pessoal do Kagoshima, Keijinkai, de São Paulo. Pessoal de Bragança, da Liga Senem, também está com a gente hoje. Muito obrigado. Todo o Brasil aí, sempre muito bem-vindos, né? A Associação Nipo Brasileira de Goiás. Assim que as coisas se equalizarem, a gente puder estar mais próximo. Vai ser um prazer receber todo o Brasil aqui em Goiânia, para os nossos eventos. Vai receber com muito carinho, com certeza. Tá bom? Um grande abraço a todos aí. E eu passo a palavra agora a ele, que vai trazer uma experiência de vida maravilhosa, para todos aqueles que estão iniciando, que vão começar, a partir de agora, a dar os primeiros passos aí nas suas carreiras, vão optar pelos seus caminhos profissionais. E nada melhor do que você ouvir uma pessoa que, desde muito jovem, focou no seu objetivo e se tornou aí um dos grandes representantes, um dos maiores esportistas hoje, pan-americano, olímpico. Ele vai contar tudo com detalhes para todos vocês, que vocês absorvam toda essa experiência desse grande atleta e, agora, parceiro e amigo nosso aqui da Associação Nipo Brasileira de Goiás. Hugo Iama, boa noite, Hugo! Bem-vindo! Boa noite, Nubuti! Prazer estar falando com vocês. Primeiro, agradecer a participação e o prestígio do senhor Akira Yamada, Yamada Sam, muito obrigado. Tenho certeza que essa parceria com a Embaixada do Japão é muito importante, mostra o trabalho sério do Senenkai e do Kaikai de Goiânia. Agradeço a complementar o meu amigo Marco, Marco Tullio. Boa noite, obrigado pelo convite. Todos aí que conversamos, nos conhecemos já, acho que há duas semanas atrás. E realmente estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Bom, vou começar falando que, infelizmente, passamos por esse momento muito difícil, essa pandemia. Eu, claro, gostaria muito de estar aí pessoalmente falando com vocês. Mas hoje a gente pode falar aqui pelo vídeo, é fácil, né? E eu vou falar, já queria começar as minhas experiências mostrando que a importância da cultura japonesa é na minha vida. Isso fez também com que, nesse momento muito difícil, nessa pandemia, nessa quarentena, eu, com aquele aprendizado que veio lá atrás dos meus avós, na parte da disciplina, respeito e educação, principalmente com os mais velhos, fez com que eu pudesse, que eu possa ainda, até agora, passar por esse momento difícil com mais tranquilidade, com mais força, com mais determinação também, que é importante. A gente sempre tem que cuidar na nossa saúde, na saúde dos nossos entes queridos, os meus pais já idosos, mas aqui sempre com eles quando possível. E essa parte da disciplina e educação e respeito, pessoal, eu comecei já também dentro do tênis de mesa. Eu comecei brincando de ping-pong. A maioria de vocês deve ter jogado, brincado de ping-pong, pelo menos, ou na escola, ou num clube, ou no prédio, ou numa mesa do seu prédio. E eu comecei brincando no intervalo do Nihongaku, da escola japonesa que eu estudava aqui em São Bernardo do Campo. E eu era assim, muito ruim. Eu tinha sete anos de idade, nem alcançava a mesa direita, é claro. Então, pegava a raquete, dava uma raquetada, perdi e já tinha que ir lá pro final da fila. E eu perdi a toda hora, eu tava ficando já cansado disso. E eu queria aprender uma coisa diferente. Eu tinha um amigo que dava aquele saco efeito, dava aquelas cortadas, continuava muito mais bolas. Então, eu perguntei pra ele, ô César, onde você aprendeu a fazer isso? Ah, Hugo, tem um clube de tênis de mesa aqui na cidade, aqui em São Bernardo do Campo, que é a minha cidade natal. Eu fui com ele um dia, assim que eu abri a porta do salão, eu vi aqueles caras treinando, fazendo aquelas coisas tão diferentes do que a gente tá acostumado no ping-pong. Vocês devem ter visto também na televisão. E pra mim foi a paixão, a primeira vista pelo esporte, sabe? Desde aquele dia que eu abri o salão, eu queria realmente aprender a jogar tênis de mesa. Pessoal, só um minutinho. Daniel, o pai. Mas como eu tava falando, eu comecei aí quase... Comecei duas vezes por semana, depois três. Aí o técnico Maurício Kobayashi, que também foi criado naquela cultura japonesa, bem rigorosa mesmo até, muito disciplinador, chamou os meus pais pra conversar e pra ver se eu poderia ir todos os dias treinar. Porque ele viu em mim uma certa facilidade, habilidade pra aprender o tênis de mesa. Meus pais foram lá, ouviram do Maurício quais as principais regras que eu teria que ter ali, que passar ali nos treinamentos. E a principal delas era sempre ir bem na escola. Sempre tirar notas boas pra poder treinar. E só com essa regra, o Maurício já ganhou a confiança dos meus pais. Porque quando a gente é novo, pequeno, dentro, começando o esporte, o mais importante são os estudos. Porque lá na frente, eu não sabia se eu ia ser um profissional de tênis de mesa. Mas se eu tivesse bons estudos, eu poderia partir pra outro ramo. Então eu coloquei isso na minha cabeça, que eu tinha que ir bem na escola todos os dias. E por que também? Porque o Maurício mandou a gente colocar um objetivo dentro do tênis de mesa. E pra mim, já desde pequeno, com 10 anos praticamente, eu já sabia que eu queria ser jogador de seleção brasileira. E pra ser jogador de seleção brasileira, eu teria que treinar todos os dias. Eu não podia faltar os treinamentos. E o Maurício, eu vou falar, pessoal. O Maurício era muito rigoroso. A gente é moleque, a gente estava muitas vezes ali treinando, a bola batia na quina da minha raquete, batia na cabeça do meu parceiro. Pô, eu, 8 anos, 9 anos, dava risada, uma risadinha. O Maurício, lá do outro lado do salão, falava assim, Hugo, deixa a raquete na mesa, faz 20 abdominais. Eu olhava pra ele, mas por que, Maurício? Aí ele faz 40. Pô, Maurício, mas eu não fiz nada. Então faz 80. Sabe? Era desse tipo de disciplina que ele passava pra nós. E é lógico, depois ele explicava que eu dando risada, eu não estava me concentrando, eu estava tirando a concentração do meu parceiro. E principalmente, tirando a concentração do Maurício. Sabe? Por quê? Hoje eu entendo muito, eu sou técnico da seleção feminina, o técnico de um esporte, ou professor numa sala de aula. Eles estão ali pra ajudar os seus alunos, os seus atletas a alcançarem os seus objetivos. Agora, se tem alguém ali atrapalhando, é difícil de ele realmente poder ajudar da melhor maneira possível. Então, eu admito que eu era meio sapequinha, espuleta, aliás, então eu já fiz muitos castigos, tomei algumas broncas, sabe? Mas aí também, eu coloquei na minha cabeça, até por uma indireta que ele passava pro pessoal, assim, ó, o dia que eu parar de dar castigo pra alguém, é porque eu já não vou mais ajudar. Porque eu sei que ele não está querendo alcançar esse grande objetivo, então eu não vou ajudar mais. Então, isso ficou na minha cabeça. Então, é essa parte da disciplina, né? Paciência e respeito à educação. Respeito à educação pelos mais velhos. Tinha dia, havia uns dias que eu ia no treinamento, mas eu nem pegava na raquete direito. Porque era um salão não muito grande, havia só cinco meses, então não dava pra treinar todo mundo. Então, algumas vezes eu tinha que ficar ali atrás do pessoal mais velho treinando, mas ao mesmo tempo o Moisés falava que eu tinha que ficar lá atrás catando as bolinhas deles, mas vendo como que eles estavam batendo na bola, como que eles estavam treinando, como que eles estavam fazendo movimentação de perna, sabe? Pra eu, só de olhá-los, poder aprender alguma coisa também. Aí, quando eu entrava na mesa, tinha que aproveitar. Então, assim, foi duro. Durante toda a minha carreira, desde lá do início, eu vi vários parceiros meus de treinamento que pararam no meio do caminho e logo, porque não aguentavam e não entendiam esse sistema Dom Maurício Kobayashi, sabe? Mas eu falei, não, eu vou aguentar porque eu quero ser jogador de seleção brasileira. Eu estudava na escola japonesa, eu falava, eu falei, uma parte de uma época eu até fiz parte do SEMEN aqui da União Cultural Nipo Brasileira de São Bernardo e Campo. Eu participava de algumas ações com o pessoal do SEMEN, ia a algumas festas, só que não era assim como hoje, né? eu também não poderia ir tantas festas porque até ia de vez em quando, mas é quando eu voltava, né? De madrugada e tal, porque a gente só ia em bailinhos, dançava um pouquinho e tal, eu nunca bebi nada, não bebo nada até hoje também, né? E domingo, cansado. Aí segunda-feira ia no treino, com aquele olho de peixe morto, sabe? Cansado, todo bocejando no meio do treino, o Maurício olhava pra mim e falava, Hugo, você tá cansado, né? Vai lá correr no campo pra acordar. Ah, Hugo, você tá cansado, né? Vai lá subir, descer a escada meia hora, sabe? Então, por isso, o Maurício também mostrou nessas atitudes que eu tinha que ter cuidado com o meu corpo, né? Era muito legal eu participar com o SEMEN, a gente, muitas vezes aí, a gente saía pra jantar, mas aí eu não ia depois pros bairros, aí eu voltava pra casa, né? Eu deixei muitos amigos, é claro, uma coisa que é muito difícil dentro do esporte, essa parte, né? De ter que deixar de fazer algumas coisas, né? Perder muito da sua juventude, né? Mas pra mim, assim, até hoje eu nunca me arrependi de nada, né? Do que eu deixei de fazer, porque era tudo porque eu queria alcançar aquele grande objetivo. Claro, eu fui conquistando os títulos, né? Das categorias menores, mirim, infantil, juvenil, campeão de todas as competições, comecei a participar sul-americanos. Aí, em 85, estava na programação de eu fazer um estágio no Japão, né? De 10 meses. E pra eu poder ir pro Japão, eu teria que estar num nível, né? Lógico, na parte técnica, conquistando algumas, alguns títulos, né? E principalmente, dentro da cabeça tá muito bem, porque eu iria pro Japão, isso em 1985, né? Onde a disciplina era muito mais rigorosa que hoje ainda, né? E eu cheguei lá, pessoal, assim, eu fiquei alojado numa universidade, junto com os universitários da Nihon Daigaku, da Nichidai, lá de Tóquio, né? Eu fui com 15 pra 16 anos e o pessoal do primeiro ano tinha 18 anos, mas a gente, eu era como se fosse do primeiro ano, sabe? Então, eu, o pessoal, a gente tinha respeitado do segundo ano pra cima, né? Mas que entre os primeiros anos, eu e o pessoal do primeiro ano ali, era como se fôssemos iguais ali, né? Na parte da hierarquia, assim, do respeito. Mas foi duro, né? De ter que sair de casa com 15, 16 anos, sozinho, ir lá pro outro lado do mundo, pra quê? Né? Acordar sozinho, fazer a cama, fazer compras muitas vezes, lá ter que lavar roupa, né? Eu sempre fui um pouquinho mimado aqui em casa, né? Pelos meus pais, né? Mas por isso que eu falo, também foi muito bom nessa parte da vivência, né? De ter que sair de casa e aprender a fazer tudo isso. E não foi sacrifício nenhum, sabe? Tudo bem que no começo, uma vez por semana, pelo menos, eu ligava pra cá a cobrar, falava um pouco com o meu pai, com a minha mãe, né? Às vezes um pouco com a minha bachá, meu diteá, e deixava. No segundo mês, eu liguei uma vez, meu pai falou assim, Hugo, acho melhor você parar de ligar, por quê? Se você continuar ligando aqui, você não vai sair da saia da mamãe aqui, você tem que ficar sozinho aí, aprender as coisas. E outra, né? A conta do telefone tá vindo um pouco caro, então acho melhor você parar de telefonar pra cá. Eu acho que eu tenho certeza que era por causa da conta do telefone que ele pediu pra parar de ligar pra cá. Mas lógico, eu entendi o recado e foi também muito bom isso, né? Realmente, além de ter feito muitos amigos lá, inclusive, por toda aquela disciplina que eu aprendi aqui de casa, como eu falei, eu cheguei lá sempre respeitando o pessoal e o capitão da equipe, o nome dele era Sato Ok, ele, nossa, ele cuidou muito bem de mim, porque realmente eu tava mostrando pra ele que eu queria aprender, que eu queria, não só na parte do treino de mesa, mas dentro ali do alojamento, fazer tudo o que eu tinha que fazer, sempre respeitando o pessoal mais velho, né? Tanto que ele virou tão meu amigo, tão meu protetor lá, depois de muito tempo eu ia pro Japão também, eu sempre encontrava com ele, e assim, vocês viram a minha filha aqui, né? Ariel, ela tá com três anos agora. Eu tinha colocado na minha cabeça que quando eu tivesse filhos, eu casasse, eu tivesse filhos, se fosse menino, o nome dele seria Kei, né? Exatamente por causa do meu amigo Sato Kei lá do Japão. Então, assim, por isso que é muito importante você fazer a sua parte, você ser muito disciplinado, você ter o respeito, ter a educação. Eu não canso de falar isso em qualquer lugar que eu vou, em palestras que eu dou, em treinamentos que eu faço, em clínicas que eu ministro também, em todo lugar que eu vou. uma frase muito, assim, pra mim, né? Que é importante que eu coloco e que me ajudou muito, foi assim, desde pequeno. Não treine para ver onde você vai chegar. Treine para chegar naquele lugar, sabe? Se você vai pensar no objetivo, você já vai pensar, pensa grande, não pensa pequeno. E eu pensei muito grande já, sabe? Com 13, como eu falei, 12, 13 anos, eu já queria ser jogador de seleção brasileira. E eu coloquei isso na minha cabeça. É lógico, eu teria que passar por várias barreiras, várias dificuldades, né? Todos sabem que aqui no Infelizmente no Brasil, pra gente se sobressair dentro do esporte, as barreiras são muito maiores, mais difíceis do que no Japão, é claro, né? Não que não há barreiras no Japão, mas lá eles dão melhores condições, tem mais apoio, né? A maioria, não todos, é claro. Mais apoio do que aqui. Imagine hoje, o tênis de mesa é conhecido, mais conhecido. Na minha época, era quase que nada. O Brasil fazia parte da terceira divisão do Campeonato Mundial. E o grande sonho também do Maurício Kobayashi era levar o tênis de mesa pra primeira divisão. E a gente tava nesse caminho, a gente tava incluso nesse objetivo dele. eu, principalmente, teria que estar ali pra ajudar o Brasil a ser um país de primeira divisão. Então, assim, o importante também é muito acreditar naquele que tá te ajudando, naquele que vai te ajudar, sabe? Você quer ser bom em alguma coisa? Treine com os melhores. Na parte do tênis, mesmo é lógico, eu treinava com o Maurício Kobayashi, que era o melhor técnico do Brasil naquela época, que até hoje eu não vejo nenhum técnico melhor que ele em se tratando na parte da base, na iniciação. Na parte física e mental, que é muito esporte de tênis de mesa, tá? Durante quase 10 anos, eu trabalhei com o preparador físico e mental Nuno Cobra, que ele foi preparador físico e mental do Ayrton Senna. Eu trabalhei mais ou menos dois anos, na mesma época que o Ayrton trabalhava com ele e eu com ele. de 92 a 94, quando infelizmente o Ayrton sofreu aquele acidente fatal. Eu nunca tive a oportunidade de encontrar com o Ayrton, sabe? Mas uma vez, uma história legal que o Nuno me falou, que o Ayrton era tão determinado em qualquer coisa, que ele, uma vez, em uma dessas casinhas que ele tinha por aí, o Ayrton devia ter algumas casas, né, espalhadas por aí, algumas mansões. Ele tinha umas mesas lá de pingue-pongue. E uma vez ele perdeu com um amigo dele. Ele colocou na minha cabeça dele que ele ia treinar até ganhar do cara, sabe? Então, e ele fez isso. E quando ele, o Nuno me contou essa história, eu já dei uma raquete para o Ayrton Senna para ele ganhar desse cara aí. E parece que ele ganhou mesmo, né? Mas aí o Nuno sempre falou para mim que a parte mental para o Ayrton ter aquele preparo físico, o Ayrton Senna teve aquele preparo físico ideal para entrar no cockpit do carro, pilotar o seu carro para ganhar uma corrida, em dois anos ele conseguiu aquele preparo físico ideal. Mas a parte mental é exatamente para isso, para entrar no carro, você entrar no cockpit, fechar os olhos sem pensar em nada para poder pilotar o carro, ele demorou quatro anos para alcançar o estágio mental ideal para ser campeão mundial de Fórmula 1. Então, assim, e é uma coisa que para mim era muito difícil. O Nuno Calvo falava para mim, o dia que você conseguir entrar na mesa e jogar sem pensar em nada, sabe? Você vai conseguir seus melhores resultados. Fica estranho, né? A gente vai entrar na mesa. Muitas vezes a gente tem que pensar em como sacar, como o adversário vai fazer isso, aquilo. Mas o Nuno falava que a gente tinha que fazer isso antes do jogo. Durante o jogo, não. Deixar o jogo fluir. Você vai pegar a bolinha para sacar, você saca, o adversário manda a bola na sua direita, você ataca. Se ele ataca, você defende. Você não pode ficar pensando, ah, eu vou sacar na direita do cara, o cara vai devolver aqui na esquerda, eu vou jogar na esquerda dele e vou atacar. Se eu penso muito nisso, eu saco na direita, ele ataca na minha direita, parece que eu vou me perder, porque eu não estou preparado para esse tipo de bola. Esse tipo de bola. Então, assim, tem que deixar a coisa fluir. Então, foi difícil. Até o final da minha carreira como atleta, eu não consegui total, 100% realizar isso, mas nas principais competições que eu consegui alcançar os resultados principais, principalmente no PAN de 2007, por exemplo, do Rio, naquela final contra a Argentina, sabe, o Nuno Corba me ligou no meio de um jogo, porque ele viu que eu não estava muito bem de cabeça. Ele falou que eu estava muito pensando que eu tinha que ganhar o jogo de qualquer maneira. Ele falou que me vendo jogar, eu não estava pensando em o que fazer para ganhar um jogo, sabe? Então, essas coisas é muito difícil. Quando a gente fala, até parece fácil, mas quando a gente entra na mesa, no meu caso, é muito difícil. Sempre vem coisas que podem te atrapalhar. Sempre é lógico, você tem que ser positivo nas coisas que você faz, você tem que ser sempre confiante e jogar com a sua melhor concentração possível. felizmente, com tudo isso, eu consegui participar de seis Olimpíadas como atleta, sete Jogos Panamericanos também como atleta, eu conquistei 15 medalhas, sendo dez de ouro, uma de prata e quatro de bronze, participei de 18 campeonatos mundiais, sabe? E para mim, eu sabia que quando eu participava de uma edição de Jogos Panamericanos ou de Olimpíadas, tinha alguém que queria estar no meu lugar. E o que eu tinha que fazer quando eu saia de uma edição? Já me preparava para a próxima. Eu não esperava um ano ou dois anos antes da próxima edição começar a me preparar para participar da Olimpíada. Não, eu saia de Barcelona em 92, sabe? Já pensando em 96, Atlanta. Eu saí de Atlanta já, mês seguinte, já pensando em 2000 para Sidney, sabe? Então não deixem as coisas chegarem ali, não fiquem acomodados com seus objetivos. Alcançou algum objetivo, já parte para o próximo, sabe? Então, para mim, isso sempre foi muito importante. É lógico, a gente vai adquirindo experiência, né? O Léo falou que, pô, novo 51 anos, nem tanto, né, Léo? Ainda, vamos ver, né? Até quando eu vou conseguir aí, né? Mas, acho que hoje até estou com cara de 51, com essa pandemia, engordei um monte aqui, né, cara? Até antes o pessoal falava, você não parece que você tem 51, mas agora, engordando um pouquinho, acho que estou com cara um pouquinho. Mas, assim, a gente tem, eu sempre coloco para o pessoal também, sabe? Que não existe limite de idade para você alcançar seu objetivo, sabe? Não vai lutar, lute até o fim, não desista, desistir para mim nunca existiu, tive muitas dificuldades, alguma época, é claro, mas desisti nunca. 89, 90, por exemplo, eu tomei uma lição, levei uma lição muito importante, muito dura do meu pai, eu estava, assim, até acomodado em termos de resultados, eu perdia vários campeonatos, eu perdi vários campeonatos seguidos, e até lembro, no quinto campeonato seguido que eu perdi, foi num domingo, eu voltei para casa, meu pai perguntou, e aí, Hugo, como foi? Ah, pai, eu perdi a NACM final hoje, aí meu pai, tá bom, aí tomei banho e saí com o meu amigo, inclusive um grande amigo de Goiânia, que é o Elton, Shiraishi, foi com ele que eu saí para jantar, ele e o pessoal do tênis mesa. Quando eu voltei para casa, meu pai falou assim, Hugo, vem cá, vamos conversar, eu vi que você já não está ligando para os seus resultados, você está perdendo, tanto faz, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai na roça, O Elton está aí, viu, Hugo? Desculpa, o Elton está aqui na live aqui, viu? Ah, o Elton está aí? Grande Elton, o Elton foi meu grande parceiro, é meu grande parceiro, né, cara? Ai, nesse dia, vocês não sabem o que aconteceu, a gente foi jantar com o Elton, cara, eu deixei meu carro numa rua, eu ia levar o Elton para a rodoviária, direto, porque ele ia embora para a Goiânia, vocês acreditam, cara, que arrombaram, quebraram a janela do meu carro e roubaram a mala dele, cara, o cara foi embora só com a roupa do corpo, cara, puta, não sei se ele lembra disso, mas isso que aconteceu exatamente nesse dia aí, então, meu pai era agricultor, falando, você vai junto comigo lá na roça, né, e depois a gente almoça, você almoça lá, depois você vai treinar tarde, falei, beleza, eu vou lá, vou ficar do lado dele, né, falando para o pessoal fazer isso, aquilo, acordei 5, meia da manhã, botei uma roupa, ele falou, bota uma roupa velha aí, coloquei uma roupa velha e fui com ele, a gente chegou lá, deixamos as coisas lá na sala, falou, agora vai pegar a inchada e vai lá fazer o buraco lá para plantar não sei o que lá, aí eu acabava, agora pega a faca e vai lá cortar a abobrinha, sabe, era assim, para botar a mão na massa, não era para ficar do lado dele não, né, e foi mais ou menos quase dois meses que eu passei ali do lado dele trabalhando, né, e depois indo treinar, aí quando eu chegava no treino à tarde, com a mão, não sei se você sabe, a abobrinha, quando a gente pega na abobrinha, tem aquele espelhinho, sabe, da abobrinha, minha mão estava ficando verde, tanto colher a abobrinha, sabe, ah não, cara, isso aqui não é, isso aqui não é o que eu quero não, o que eu quero é realmente voltar a treinar firme, para poder voltar a ganhar os campeonatos, e outra coisa muito importante que eu coloquei na minha cabeça, que veio na minha cabeça nesse momento, né, que eu não falei antes, dos meus 11 aos 17 anos, sabe, eu treinei das 2 da tarde às 10 da noite, né, estudava de manhã e treinava das 2 da tarde às 10 da noite, sabe, eu ficava muito mais, até ficava mais tempo com o Maurício, com o Obayashi, com meus parceiros de treinamento, do que com os meus pais, sabe, e também, tomava bronca do Maurício, chegava em casa, falava pro meu pai, ah pai, Maurício me deu bronca porque eu fiz isso, aquilo, pá, tomava outra bronca dele, sabe, tomava outro castigo dele, né, então era assim, aí veio na minha cabeça, pô, naquela época eu fiz isso, né, e hoje eu tô aqui colhendo abobrinha, não, porque o que eu tenho que fazer é treinar, treinar para poder voltar a ganhar, e felizmente deu tudo certo, né, tanto que já em 91, nos Jogos Pan-Americanos, o meu segundo Pan-Americano, lá em Havana, em Cuba, eu ganhei na final do nosso saudoso Claudio Cano, né, não sei, muitos devem lembrar do Claudio Cano, o pessoal mais jovem, não tanto, mas o Claudio Cano foi um grande nome, também no tênis de mesa, né, foi meu companheiro por 10 anos, três anos, três semanas antes das Olimpíadas de Atlanta, ele sofreu um atendimento de moto, e infelizmente faleceu, mas em 91, o Claudio Cano era um grande nome do tênis de mesa, sabe, e para eu alcançar meu outro grande objetivo, que era lutar de igual para igual com os melhores jogadores no mundo, eu tinha que ser o melhor do Brasil, né, e foi exatamente em 91 que eu ganhei do Claudio Cano na final, nos Jogos Pan-Americanos, me tornei o número um aqui do Brasil, aí consegui outros grandes resultados, né, então, assim, foi isso que eu falo, né, quando você alcança um grande objetivo, sabe, não pode se acomodar, tem que colocar outro, você chegar lá em cima é uma coisa, você se manter, é muito mais difícil, né, então, isso que eu coloquei na minha cabeça, então, foi uma lição muito bem absorvida, né, pelo meu pai, Maurício também sempre me falava, mas assim, acho que foi o que realmente fez com que eu continuasse por mais tempo dentro do tênis de mesa, né, 96, felizmente eu consegui um grande resultado, consegui vencer na fase de grupos um jogador da Suécia, Jorgen Persson, que era um dos grandes favoritos da medalha nessas Olimpíadas de Atlanta, sabe, ele era o top 5 do mundo, né, e aqueles que não acreditavam em mim, sabiam, sabe, inclusive até uma história que eu falo, que eu conto, o nosso chefe de missão, não é chefe de missão, o chefe de equipe do tênis de mesa, quando ele me encontrou lá na vila, olímpica, ele chegou e falou assim, pô, o gol, você vai jogar com o Persson, né, cara, meu, mas boa sorte, hein, sabe aquele boa sorte de que, meu, você tá ferrado, né, você já perdeu, não tem chance, sabe, e aquilo ficou dentro de mim, eu falei assim, não, vou mostrar pra ele que eu tenho chance de ganhar nesse cara assim, não que eu iria ganhar, mas falei, não, vou mostrar que eu tenho chance de ganhar nesse cara assim, sabe, e quando eu ganhei, ele foi um dos primeiros a vir me cumprimentar, depois do jogo, sabe, e não ficou rancor nenhum, sabe, ficou assim, só demonstrando que, pra ele, que ele sempre tá ali, tem que tá ali pra, o chefe de equipe, aquele responsável por uma equipe, tem que tá ali, o líder, pra ajudar os seus pupilos, né, os seus atletas, né, hoje, já sou técnico da seleção feminina, é isso que eu faço, sabe, eu quero é ajudar as meninas a alcançar os seus resultados, os seus objetivos, né, porque agora são elas que vão entrar na mesa, não sou eu mais, né, é muito difícil, é mais fácil pra mim jogar, do que ajudar fora da mesa, né, mas assim, é lógico que com a experiência, eu tenho, a gente tem feito um bom trabalho, eu acredito, eu com as meninas, né, mas de novo, com a cultura japonesa, como hoje, infelizmente, já não tá tão, né, assim, porque esses pessoas, esses atletas, hoje já são, Yonsei, Gosei, já não são netos, né, já são da quarta, quinta, até sexta geração, já tem aqui no Brasil, então não sabem muito dessa cultura, não vão muito nessa parte da disciplina, sabe, não tô falando que o brasileiro não tem disciplina, né, mas as disciplinas que eu aprendi com os japoneses, realmente me ajudaram a alcançar esses grandes resultados, então assim, 44 anos, ou esse ano que eu faço, dentro do tênis de mesa, né, tudo bem que eu tô há quatro meses aí, praticamente fora, né, que eu nem pego na raquete, mas nunca ninguém ia imaginar isso, é lógico, como Yamada Sam falou, as Olimpíadas foram adiadas pra 2021, não teria como não ser dessa maneira, né, porque nós temos primeiro que cuidar da nossa saúde, da saúde da, da nossa família, de todos, né, a gente sente muito, lógico, eu sinto muito pra aqueles que perderam, né, pessoas da sua família, entes queridos, né, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, pessoal, cuidar, ficar em casa, se for sair, sair de máscara, máscara, tudo isso vai passar, e eu coloco pra todos também, que quando a gente sair dessa, pessoal, a gente vai sair mais forte, aquele que tiver uma boa cabeça, vai sair mais forte, sabe, porque vai sair com mais motivação, vai sair com foco maior ainda, com aquela vontade de fazer as coisas que estão, deixando de fazer, né, todo mundo, eu sei que a maioria está trabalhando, trabalhando em casa, quem está treinando, muitas vezes treinando em casa, fazendo exercício em casa, mas não é a mesma coisa, é a mesma coisa, não é legal quando vocês estão ali no escritório, num salão de treinamento com outros atletas, conversando, trocando ideias, almoçando junto com eles, sabe, isso realmente é muito difícil, mas a gente vai sair dessa, a gente vai sair dessa, por uma, com um aprendizado muito grande, muito importante, tá bom, e a gente vai, nós, no caso, a gente vai, eu, por exemplo, estou indo viajar agora, eu fiquei sabendo essa semana que, dia 20, 21 de agosto, a gente está indo para Portugal, fazer um treinamento lá de 35 dias, né, que o COBE conseguiu essa, esse projeto, nos deu esse projeto, para a gente vai ser importante, né, lógico, a gente vai tomar todo o cuidado possível, vai chegar lá, vai ficar em quarentena, alguns dias, aí se não der nada, a gente vai, vai começar os treinamentos, né, mas vai ser importante, exatamente, já visando as Olimpíadas de Tóquio, porque, pessoal, já, ó, já passou, já é menos de um ano que vai começar as Olimpíadas, e passa muito rápido, eu, eu falo porque, eu, eu, eu experimentei isso, né, parecia que, eu joguei Atlanta, logo, parece, já foram quatro anos, mas, parecia que, em dois anos, já era a próxima Olimpíada, sabe, então, que a gente tem que fazer treinar muito, tá, vocês, no que vocês vão fazer agora, também, sabe, muito focado, com muita disciplina, muita educação, e muito respeito, né, que é isso que todo mundo aí do Caicá deve passar para vocês, não sei se, alguns devem saber, mas, eu até frequentei muito aí o Caicá de Goiânia, né, entre 89, 93, 94, eu ia quase que todo mês aí para Goiânia, eu namorava uma menina aí de Goiânia, e ia bastante aí, jogava bola também, jogava tênis de mesa, o Elton, o Elton era meio perna de pau no futebol, então, eu tinha que dar uns toques para ele, para ele jogar um pouquinho melhor, sabe, então, mas era muito legal, sabe, o Caicá deve ter mudado bastante, com certeza, né, eu espero que, assim que passar essa pandemia, eu possa ter oportunidade, pessoalmente, estar aí junto com vocês, tá bom, não sei se, vocês conseguiram tirar alguma coisa do que eu falei, mas, assim, essa foi a minha carreira, a minha vida, sabe, com muita deficiência, dedicação, sempre passando por muitos obstáculos, que hoje eu posso estar aqui falando para vocês, e contando essas histórias, tá bom, e mais uma vez, Marco, agradeço esse convite, agradeço o senhor Akira, por estar aí prestigiando, todos aí do Caicá, de outros Caicás, outros Seinens, né, daqui de São Paulo, de Brasília, então, espero que, no futuro próximo, a gente possa se encontrar pessoalmente, né, bater um papo, e eu poder passar mais histórias boas, mais experiências, para que vocês possam se motivar, e alcançar os seus objetivos, beleza, pessoal? Beleza, Hugo, agora a gente vai trocar uma ideia, fazer um ping-pong aí, né, fazer um... Ping-pong não, pô, agora é ping-pong. Vamos bater um papo aqui, passar a palavra aqui, para o pessoal todo, que queira perguntar sobre a sua experiência, né, trocar algumas ideias contigo, está todo mundo aqui online, quem quiser participar, quem não quiser falar, pode mandar aqui por texto, aqui, no nosso chat, né, quero agradecer, em nome aqui do Marco Túlio Toguchi, e do Senencai, de toda a diretoria, participação do Corpo Diplomático do Japão, no Brasil, né, além do Yamada-san, que está aí com a gente, o secretário Takuya Okumura, Okumura Sandomarigato, mais uma vez, né, e o Tsumori Tadashi, né, pessoal do... da Embaixada, que sempre prestigia as nossas... as nossas lives aqui, muito obrigado, e... eu vou passar a palavra agora, para o Felipe, que é o coordenador do Senencai Goiânia, que tem algumas palavras, aí, estava em uma outra live, mas conseguiu chegar a tempo aqui também, tudo bem, Filipão? Boa noite! Opa! Tudo bom, Noguchi-san? Boa noite a todos, né, gente, muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui, escutar um pouquinho dessa história do Hugo, Hugo, muito obrigado por ter aceitado o nosso pedido, por ter participado aqui com a gente, por ter contado um pouquinho da sua história, né, eu sei que você tem muito a falar ainda, mas assim, eu gostaria agora também, de abrir esse espaço para bate-papo, quem quiser mandar alguma pergunta, pode se manifestar aí no chat, que a gente vai estar abrindo a palavra, tá? E aí, aproveitando essa deixa aí, eu queria perguntar também, assim, o Gambá Tc Enem é um projeto que a gente fez visando ensinar um pouquinho os jovens, passar um pouquinho da experiência de pessoas que têm uma história para contar, para poder dividir de forma singela, com todos os jovens que estão aqui, e assim, visando os jovens no caso agora, eu estou fazendo faculdade, mas tem alguns meninos que ainda estão na fase, assim, do terceiro ano, segundo ano, que vão entrar, e assim, eu sinto assim, que todo jovem, quando ele é, toda criança, na verdade, ele tem um objetivo, assim, ah, eu quero ser jogador de futebol, jogador de tênis, ou eu quero ser médico, ou advogado, não sei, todo mundo visa alguma coisa, mas muitos deles, acham sempre um obstáculo no caminho, acham alguma coisa que os faz, acabar desistindo, ou tentando alguma coisa que seja um pouco mais fácil, e assim, muitos deles, nesse caminho, acabam se perdendo, né, o que que você faria, assim, o que que você falaria para esses jovens, o que que você transmitiria para eles aqui ao vivo, né, uma dica, pode ser, assim, qualquer coisa, assim, que, que, que mostre para eles o, como, como, super, como superar isso, como, passar essas barreiras. Ô, e aí, tudo bem? Prazer aí, obrigado, cara, eu que estou feliz de poder estar aqui falando com vocês, olha, eu falo que, assim, eu contei na minha história, né, que eu tive que passar por várias dificuldades, né, e como é o bom que muitos, já colocam esses objetivos, é, e eles têm que realmente ser fortes, né, porque sempre, sempre vão existir barreiras, vão passar por dificuldades, mas, eles têm que ter muita paciência, pra poder superar essas dificuldades, sabe, e colocar na cabeça deles, que superando essas dificuldades, eles vão sair cada vez mais fortes delas, sabe, então, assim, é por isso que é muitas, muitos daqueles que são vencedores, não só no esporte, né, mas em outras carreiras, é porque eles conseguiram superar, serem fortes, principalmente nesses momentos, né, é assim, a gente falando, parece ser fácil, né, lógico, mas, é, sem essas barreiras, Felipe, acho que seria até sem graça, sabe, eu colocaria assim, né, tem que passar por dificuldade, problema, pra você realmente aprender, né, pra você dar valor, aquilo que você quer, sabe, muita gente pensar, ó, que não é só você colocando objetivos, tem muita gente atrás, que tá ajudando vocês a alcançar os seus objetivos, a maioria, claro, com certeza os pais, né, os tios, né, a namorada que seja, sabe, o namorado, tá, eles estão ali atrás de vocês também, junto com o de vocês, pra poder alcançar esses objetivos, né, então, assim, principalmente sejam fortes, né, e tenham toda a paciência, pra poder, é, passar por essa barreira, né, e nunca, e nunca colocar na cabeça assim, agora eu passei, acho que não vai ter barreira, não, quando você passa por uma barreira, outra coisa que você adquirir, é experiência pra poder passar por outras dificuldades, tá bom? Então, assim, é por isso que eu falo, né, quando a gente passa esses conselhos, parece que é até só fácil falar, né, mas, assim, tem que ser forte, você sendo forte, você com certeza tem a chance muito grande de alcançar esse objetivo, não é que você vai alcançar, vai ter uma chance muito grande, né, e eu falo assim, que não são todos que conseguem alcançar todos os objetivos, né, mas aqueles mais fortes conseguem, isso eu tenho certeza disso. certinho, Hugo, muito obrigado, viu? Vai no Good Sam, passa a bola pro pessoal aí agora. Beleza, o pessoal que quiser mandar perguntas aí, né, sobre as dúvidas que vocês possam ter, vocês que estão iniciando a carreira agora, né, persistência, como o Hugo acabou de falar, resiliência, né, é isso, muito importante, deixa eu agradecer aqui, pro pessoal do Corpo Diplomático que tá com a gente aqui, eu esqueci de citar uma das pessoas que tá aqui com a gente, mas daqui a pouquinho eu registro aqui, tá bom? A Isadora tá fazendo pergunta aqui, mas vamos passar a pergunta pro Rildi, Rildi, boa noite, tá bom? Faz parte do nosso Senencai aqui de Goiânia, fala aí, Rildi. Boa noite, pessoal, boa noite, Hugo. E aí? Beleza? Ô, então, caramba, né, que história, e também longa, de certa forma longa, né, quanto tempo você já está no tênis de mesa, né, que eu tava vendo, você participou de sete Olimpíadas, né, caramba, sete Olimpíadas, se a gente for pegar uma a cada quatro anos, dá o quê? 28 anos, sendo que, opa, que em seis delas você participou com uma atleta, né, então, como que, como que foi isso, o que que você fez, o que que passava pela sua cabeça, porque a gente vê muitos atletas também que chegam ao ápice e não ficam todo esse tempo, né, dentro do esporte, assim, muitos têm recaídas durante o período, o que que você fazia pra conseguir, o que que você fez, né, pra conseguir ficar todo esse tempo, podia compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso daí? Cara, Rildi, prazer estar falando com você também, hein, olha, é, eu tenho certeza, eu tinha certeza que quando eu tava, quando eu participei da minha primeira Olimpíada, mas sabe o que aconteceu também? O tênis de mesa entrou nas Olimpíadas em 88, em Seul, tá, e eu não fui convocado pra ir pra Seul, foram outros dois atletas, foi o Claudio Cano e o Carlos Kawai, e a minha vontade era estar no lugar de um deles, né, e eu coloquei na minha cabeça, assim, então, em 92, eu vou brigar pra estar em Barcelona, e eu consegui, né, consegui a vaga em Barcelona, sabe, quando eu saí de lá, eu sabia que tinha outras pessoas que pensavam em, igual, como eu pensei lá em 88, que queria estar no meu lugar lá em 96, sabe, então, meu, eu treinei muito mais, né, treinei mais, mais firme, não temos de horário, não temos de hora, mas treinei muito mais firme, sabe, estudo, comecei a estudar muito mais jogos, né, de adversários, principalmente aqui do Brasil, né, e também aqui da América Latina, porque quando a gente disputa um pré-olímpico, a gente tem que ganhar uma vaga aqui no Brasil, e depois ganhar no pré-olímpico, né, então, eu tinha que preparar pra essas duas situações, sabe, então é isso que eu fazia, cara, é sair de uma, já pensar na outra, né, sair da outra, já pensar na próxima também, né, e não deixar, se eu não conseguia ficar em primeiro aqui no Brasil, mas pelo menos, no mínimo, em segundo, né, entre os dois primeiros, entendeu, então é isso que eu fazia, né, saia de cada uma já pensando na próxima, não importa o que tinha que, não importa se logo depois tinha um campeonato paulista, ou campeonato, né, daqui de casa, mas eu tinha que seguir ganhando tudo, sabe, então é por isso que eu consegui participar das seis Olimpíadas, é claro que a gente vai ficando mais experiente, eu não gosto de falar que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente, sabe, então a gente vai sabendo mais o que tem que fazer no momento importante, né, as últimas de Pequim, de Pequim nem tanto porque, assim, lá até tive que, é, eu sofri um acidente no final de 2007, né, eu quebrei o meu tornozelo do pé direito, né, e eu consegui me recuperar e ir pra Pequim, mas pra Londres, cara, foi uma luta muito grande, principalmente aqui dentro do Brasil, e depois no pré-olímpico, sabe, mas, porque eu, porque eu coloquei aqui na minha cabeça lá atrás, que eu consegui também ir pra Londres, como atleta, então, assim, não pode se acomodar, se você se acomodar, como você falou, né, a maioria dos meus parceiros foram em uma edição, né, ou alguns estão conseguindo, foram em três, né, mas é por causa disso, porque eles estão realmente se preparando, desde o, desde o, do término da edição, já pensando na próxima. Caramba. Não acomoda não, vai fundo, cara. Muito obrigado, que bacana, valeu demais. Valeu. Pra você manter o nível de entusiasmo, né, e motivação, pra chegar aonde você chegou, porque você hoje é o terceiro, com mais medalhas, né, ao lado do Tiago, o nadador Tiago Pereira, e do Gustavo Borges, né, isso é um, é um grande feito, e orgulho, é um motivo de muito orgulho, pra todos da coluna Nikkei, sem dúvida alguma. Deixa eu agradecer ao senhor Suzuki, que é diplomata, secretário da Embaixada do Japão, também está aqui nos prestigiando, muito obrigado mais uma vez. Vamos passar aqui o Kendi, Kendi Watanabe. Oi, Kendi, tudo bem? Boa noite, tem pergunta aí? Hugo, tudo bom? Boa noite a todos, boa noite, Hugo. Boa noite. Então, eu queria saber, como que, quais foram as dificuldades que você enfrentou, e como você enfrentou, pra conseguir ter uma, uma, uma imagem de destaque, dentro do esporte, já que é um cenário bem grande, bem amplo, que tem muitas pessoas competindo, quais foram as dificuldades, se tem alguma informação a passar pra gente aí, desse, até essa caminhada, pra chegar ao destaque. Obrigado. Olha, legal, e aí, tudo bem? Boa noite. Olha, assim, por eu ter colocado um objetivo, desde os meus 13 anos, que eu queria ser um profissional de tênis de mesa, sabe, me ajudou, é, a alcançar todos esses, todos, todos esses resultados, né, ter esse nome dentro do esporte. E como você falou, o Brasil tem muitos esportistas, mas uma coisa muito importante, que o Maurício Cobrache, fez, eu colocar na minha cabeça, até dentro do meu jogo, pra eu ser um destaque, até por muito tempo, era que eu tinha que ter uma coisa especial no meu jogo, sabe, porque, você ser um bom jogador, né, é uma coisa, pra você ser campeão, você tem que ter uma coisa especial, você não pode ser igual aos outros, e ver se você pode ganhar ou não. Então, o que eu fazia? Eu treinava muito o saque e o ataque de terceira bola, sabe, então, meu ataque era muito forte, né, e eu sabia que se eu mantivesse a regularidade, regularidade, nessa parte, nesse quesito, eu, por muito tempo, poderia ser, um expoente dentro do tênis de mesa aqui no Brasil, sabe, então, assim, eu nunca pensei em recordes, nunca pensei que, ah, tem que ser melhor, tem que ser o maior do Brasil, não, eu sempre pensava em treinar o melhor possível, jogar o mais concentrado possível, pra, primeiro de tudo, né, então, eu não sei se alguém iria perguntar ou não, o meu principal retorno que eu dei dentro do esporte, assim, a maior conquista, né, foi ter dado alegria para os meus pais, né, você ganhar medalha em Pan-Americano, você participar de Olimpíadas, é ótimo, é um ótimo resultado, mas quando eu vi a alegria dos meus pais, ganhando essas medalhas, né, conquistando a vaga para as Olimpíadas, sabe, da minha avó, que sempre me ajudou desde pequeno, né, naquela parte da educação, da disciplina, ela que me passou a grande parte, sabe, essa foi a minha grande alegria, dentro do esporte, tá, então, assim, é por isso que eu consegui por muito tempo, ser o destaque aqui no Brasil, e é lógico, com isso também aprendi, que eu teria que servir de espelho, né, para os mais jovens, para os mais novos, eu sempre tomei muito cuidado com a minha imagem, né, nunca tive nada de, até que sim, durante o jogo, era meio explosivo, quando era mais novo, né, às vezes, batia raquete na mesa, ficava nervoso, tal, né, mas porque eu queria ganhar, é claro, né, mas a gente vai ficando, eu fui ficando mais experiente, eu coloquei na minha cabeça, que agora teria que servir de espelho, também, para os mais novos, e é exatamente isso, que eu faço hoje, né, contando histórias, passando experiência, muitas vezes, eu brinco, que quando eu ainda estava em atividade, viu, Nugut, eu não podia passar tudo para a molecada, né, senão a molecada ia ganhar de mim, né, então, eu falava alguma coisa, e deixava o principal guardado na manga, agora não, agora eu já estou, já parei de jogar, então eu já passo tudo para eles, então, mas é isso, cara, eu coloquei na minha cabeça, que eu fazendo o meu melhor, mais concentrado, e com muita confiança, eu poderia seguir por muito tempo, entre os melhores. Beleza, muito obrigado. Valeu. Vamos lá, passar a palavra agora, é o Kandi, tá aí? Kandi Yamamoto, Oi Kandi, boa noite, tudo bem Kandi? Opa, boa noite, tá me ouvindo? Sim. beleza? Beleza, então, você falou, na verdade eu ia perguntar uma coisa que você acabou de falar, mas assim, para você enfatizar melhor então também, é que assim, tem quando a gente perde algum jogo, né, tipo, tem aquele jogo que você, tem certeza que você consegue ganhar, mas aí por algum deslize você perde, aí você fica meio que desmotivado, assim, sabe, frustrado, e aí, como é que você consegue se motivar mais ainda, para conseguir ir no próximo torneio, tentar alcançar uma posição que você se sinta mais satisfeito, porque você disse, né, aquele de, não é agradar, mas assim, deixar seus pais felizes, sua família, mas assim, no fundo mesmo, é, como é que você se motiva, tipo, você está lá sozinho, sabe, e aí você tem que, você tem que estar animado sempre, para conseguir jogar, porque senão também não rende, né, o treino. Olha, você ficar frustrado, você ficar triste, por ter sido derrotado, é bom, tá, é bom no sentido que você, está afim, né, de melhorar, você perde, quando a pessoa, quando o atleta perde, é derrotado, ah, tudo bem, perdi, quer dizer que, para ele tanto faz. O que eu fazia, realmente era assim, depois de esfriar a cabeça, porque logo depois de você perder, é lógico, é muito mais difícil, mas, ver o que eu preciso melhorar, o que eu preciso treinar mais, né, se eu tenho que, fazer algum outro, algum outro tipo de jogada, para poder surpreender o adversário, né, e principalmente, colocar mais confiança dentro da sua cabeça, né, e no tênis de mente, em qualquer nível, né, você jogando com, você de um nível, jogando com o atleta de um nível mais alto, ou você de um nível mais alto, jogando com o atleta de um nível mais baixo, se você não tiver bem de cabeça, é difícil de você, alcançar o resultado que você quer, e eu sempre falo para os atletas, hoje eu dou treino para o pessoal daqui de São Bernardo, dou treino para o pessoal lá do Palmeiras, de vez em quando, né, quando você entra na mesa, pensando, ah, que eu tenho que ganhar, ou, eu estou com medo de perder, também é muito complicado, você alcançar o seu resultado desejado, né, lembra o que eu falei, é entrar na mesa, né, e deixar o jogo fluir, independente de quem esteja na sua frente, sabe, a chance dessa maneira, de você conseguir um resultado desejado, que é a vitória, é claro, não vai acontecer, tá, então, nunca entra na mesa, com aquela cabeça, ah, que hoje eu posso ganhar, hoje eu quero ganhar, né, ou assim, ah, hoje eu, pô, hoje eu não posso perder, sabe, não, entra na mesa, pensando no que você tem que fazer, né, a cada ponto, né, cada ponto que você for jogar, acaba, tá 0x0, acaba o ponto tá 0x0, sabe, pra que a sua, a sua, a pressão, a responsabilidade, não aumente tanto, né, desse jeito, o seu jogo fluindo, eu acredito que você vai conseguir, ah, as vitórias que você deseja, tá bom? Hein, Hugo, isso também serve pro pessoal que presta o Enem aí, né, que, sim, é, às vezes, desequilibra um pouco pelo excesso da, da obrigatoriedade de, da pontuação ali na, na prova, né, na redação, então, se você tiver isso programado, como você mesmo falou, né, vai auxiliar muito, até pra que a pessoa consiga, aquela performance esperada, né? Lembra que eu falei, né, que eu tinha que ir bem sempre na, na escola, quando novo, sempre tirar notas boas, e eu, é, alguns exemplos, até falo assim, por exemplo, é, você, na, na escola, muitas vezes, eu tinha que tirar um 10 na prova, sabe, se eu vou pra prova, pensando, meu, tem que tirar 10 de qualquer jeito, eu chego na, sempre na carteira, eu recebo a prova, eu não sei a primeira, eu não sei a resposta da primeira pergunta, se eu me desesperar, meu, eu não vou acertar quase nem as outras, eu não sei a primeira resposta, mas tudo bem, agora eu vou pra segunda, vai lá, tranquilo, faz, quem sabe, lá na frente, você consiga lembrar, ah, e, resolver a primeira questão, sabe, por isso que eu falo, manter a tranquilidade, confiança, e deixar as coisas fluírem, né, muitas vezes, as coisas não são como a gente quer, e na hora que a gente quer, pode ser que aconteça depois, na prova, no Enem que o pessoal vai prestar, sim, sabe, vai tranquilo, vocês já fizeram a parte de vocês, né, quem quer tirar nota boa, o que ele tem que fazer? Tem que estudar, não é, não é o cara vai lá sem estudar pra tirar nota boa, também não adianta, né, o cara esperar ali, acertar, chutar tudo, pra tirar nota boa, então o que o cara tinha que fazer, ele fez, é estudar, não é? Agora chegar lá na prova, sabe, com tranquilidade, né, respira fundo, sabe, concentração, tá aí respondendo questão a questão, né, pra você poder alcançar o seu objetivo. Vamos lá, então, é, a Isadora tá aqui com a gente, e eu vou passar pra ela fazer a pergunta, né, que o presidente vai brigar comigo aqui, que ele falou, ó, a Isadora tem que fazer a pergunta, aí, ao vivo pra gente, Isadora, por favor, passa a pergunta. É, eu queria saber, atualmente ele é treinador da seleção, e eu queria saber essa diferença de experiência dele, como treinador e atleta, tipo, o que muda, como é. Tudo bem, Daniela? Olha, é, é difícil, é diferente, sabe, quando eu era atleta, assim, eu tinha que treinar e melhorar as coisas, pra mim, pro meu jogo, né, como técnico, eu tenho que ver, por exemplo, eu vou numa competição, com três, quatro atletas, né, então tem que ver, é, como cada uma tem que jogar, com quais adversárias que elas vão enfrentar, sabe, então é um pouco mais amplo, né, é, eu tenho que trabalhar muito mais, também a parte da cabeça de cada uma delas, né, porque cada uma pensa de uma maneira, cada uma eu tenho que agir de uma maneira, quando eu vou dar instrução, ou quando eu vou dar bronca, ou quando eu vou elogiar, né, então é difícil, é, é que assim, pra mim, é, logo depois que eu aposentei pela seleção, como jogador, já fui diretamente como técnico da seleção, sabe, o bom é que eu já conheci as atletas que jogam, né, que jogavam já naquela época também, né, mas pra mim foi um pouco difícil, né, na, na questão da relação, técnico-atleta, né, porque quando eu era, eu era companheiro delas, e de repente eu me tornei técnico delas, como líder da equipe, sabe, então, aquela parte muitas vezes do respeito, sabe, não era assim, como deveria ser, mas eu, o importante que eu colocava na cabeça delas, Isadora, aqui, eu estava ali, pra ajudá-las, né, a alcançar o sucesso delas, né, porque elas que não estavam lá jogando agora, eu como técnico, claro, quero ter os títulos junto com elas, né, mas agora elas que vão ter que ir lá jogar, uma coisa que é difícil aqui no Brasil, infelizmente, é que a gente não tem um centro de treinamento, sabe, eu posso treinar com elas diariamente, né, então cada uma treinando no seu clube, e a gente se encontra, vai, viaja junto, vai nas competições juntos, né, só que esse antes de Olimpíadas, antes de Pan-Americanos, a gente se reúne, faz um treinamento, né, de uns 10 dias, e depois a gente vai para a competição, sabe, então assim, dessa maneira, ficou muito difícil de ajudar, principalmente na parte técnica, mas eu posso ajudar na parte tática, posso ajudar na parte mental, né, de motivação, né, isso que eu faço, e felizmente pelos resultados que a gente vem obtendo, acho que está sendo um bom trabalho, mas não é fácil, viu, você ser líder de uma equipe, trabalhar, né, eu nem falo assim, se é mais difícil trabalhar com homem ou com mulher, porque até hoje eu só trabalhei com as mulheres, né, mas eu tive que me adaptar, com certeza, né, as mulheres têm aqueles dias delas, né, então eu tenho que entender disso também, né, porque elas ficam, muitas vezes, para mim era estranho, sabe, um dia elas estão treinando bem, já no dia seguinte, mais irritadas, isso, aquilo, sabe, por quê? Porque elas estão naqueles dias, né, que é normal que acontece, aí só que eu falava assim, ó, tudo bem, vocês estão assim, dessa maneira, mas numa competição pode ser que aconteça isso, então vocês têm que estar preparados da mesma forma, então, e o que vocês vão fazer aqui no treino, vocês vão fazer lá no jogo, né, e o que vocês fazem no jogo é o que vocês fazem no treino, uma coisa que eu aprendi com o Nuno Cobra, sabe, treino, muita gente fala, treino é treino, treino é jogo é jogo, mas para mim é não, para mim é treino igual jogo, jogo igual treino, sabe, então nessa parte, eu tenho, eu tive que colocar na minha, cabeça ajudada mesmo da melhor maneira possível, né, e eu falo, Isadora, que não é fácil, né, no contexto geral, eu falo que até hoje eu aprendo muita coisa, né, e uma coisa que eu falei, você quer ser bom em alguma coisa, treine com os menores, ou estude com os melhores, né, eu sou técnico da seleção feminina, sempre que sai uma matéria, com o José Roberto Guimarães, ou com o Bernardinho, que foram grandes campeões com as equipes femininas, eu vou lá e dou uma olhada no que eles estão falando, porque eu quero pegar a coisa dos caras que foram bons, entendeu, então assim, mas é isso, né, eu estou feliz de estar aqui, não sei até quando que eu vou ser técnico da seleção, acho que até toque eu devo estar lá, né, mas vamos ver, o tempo que eu puder ajudar com a seleção, vou estar junto com elas. Isso aí, Hugo, você falou um detalhe muito importante também, que, sobre o Nuno Cobra, né, do Senna, inclusive está no documentário do Ayrton Senna, que ele antes da corrida, ele sentava na cama do hotel, antes de dormir, fechava os olhos, e visualizava todos os detalhes da próxima corrida, cada curva, a reta, aonde ele ia frear, aonde ele ia acelerar, e aquilo que você falou, que tinha que estar preparado, com a cabeça tranquila, para poder fazer a prova, né. É, uma coisa, viu, no Guti, uma coisa que você falou, agora é muito interessante, muito legal, que eu até não falei dos treinamentos do Nuno, era exatamente o treinamento mental, que ele mandava a gente fazer, né, todo dia, lá nas Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos, uma hora por dia, sentar embaixo de uma árvore, num lugar tranquilo, sabe, e imaginar as melhores jogadas, que você poderia fazer na mesa, né, no jogo, sabe, no que eu ia fazer, não no adversário, primeiro, o mais importante, é no que eu ia fazer, sabe, isso era muito legal, né, isso aí, que me ajudou bastante, o que eu falei, a parte mental, chegando em alto rendimento, cara, é 60% que você vai ganhar, ou você vai perder aquele jogo. E vou aproveitar, já passar para o William Norio, William, tá aí, boa noite, William. Ele tá, ele tinha caído, eu acho que ele tá voltando agora. Tá voltando, né, então aproveitar aqui para mandar um alô para o Jeff, e toda a turma que tá parabenizando aqui, essa live de hoje, né, enriquecedor evento de hoje, um abraço em nome do Hikari Daiko, do Clube Nipo de Brasília. O Hikari Daiko também é um colecionador de títulos, já esteve representando o Brasil, é, no, no encontro, no campeonato de Taiko, lá no Japão, então, um grande abraço, é um grande parceiro nosso aqui de Goiânia, a todos do Hikari Daiko, um grande abraço. Boa noite, pessoal, agradeço o convite em nome da Comissão de Jovens do Bunquio, parabéns pela organização. Hugo, tem uma pergunta, a Graziella tá aí, a Graziella, Tamanaha, é isso, Tamanaha? Tamanaha, é isso? A Graziella tá aí, vou deixar ela fazer a pergunta aqui, então, fica aí, fica à vontade, Graziella. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Se ela tiver com dificuldade aí, acho que eu posso fazer aqui, né, Hérgio? Pode ir? Pode tocar por aqui? Pode? Então tá, mas agradecer a Graziella aí, tudo de bom, obrigado mais uma vez, pessoal do Bunquio, que sempre prestigia a gente aqui, um grande abraço. Tem uma pergunta, Hugo, curiosidade, se você é destro e joga contra um canhoto, ou vice-versa, tem diferença na posição para recebimento da bolsa? bolinha ou alguma técnica? Obrigado, a Graziella está perguntando para ti. É, eu estava lendo aqui a pergunta dela aqui. Olha, normalmente, a maioria tem grande dificuldade de jogar contra canhoteiros, né, porque eu sou canhoteiro, aliás, então, assim, porque são menos jogadores do canhoteiros que existem, né? Meu, mas assim, é só treinando muito contra os canhoteiros, porque realmente a curvatura da bola, é diferente, a colocação que a gente coloca é diferente, sabe? Então, muitos se surpreendem, né, em alguns momentos. E como o tênis de mesa é um esporte muito rápido, em termos, não só da bolinha, né, que pode chegar até 150 km por hora, mas, de um sete, acaba muito rápido, e muitas vezes, um ou dois pontos, que você perde, né, entre aspas assim, de bobeira, pode ser a diferença de você ganhar ou perder um jogo também. Eu sempre tive a felicidade, eu treinei muito contra canhoteiros, né, o Claudio Cano era canhoteiro, depois outros companheiros de equipe eram canhoteiros, sabe? E, assim, eu sempre joguei bem contra canhoteiros, nunca tive tantas dificuldades. E quando eu jogava com um cara que era destro, e tinha dificuldades, né, meu, eu aproveitava, né, já não dava chance, já não dava chance nenhuma, né, deixava ele lelé da cuca lá com as minhas bolas diferentes, né, mas, assim, é treinar, sabe, é treinar, é se preparar, né, Graziella, com as bolas que ele vai mandar, que é diferente, e não se desesperar, né, não é porque você vai enfrentar com um jogador que você não gosta, ou não só do estilo, mas também, né, do braço, da mão que ele joga, canhoteiro ou destro, sabe, o que não pode é você se desesperar, sabe, é ter a tranquilidade pra você usar, jogar essa dificuldade pro adversário também, mostrar que você tá ali, pra enfrentar essas situações, né, aí você pode ser que você perca hoje, mas você já vai colocar na sua cabeça como que vem a bola dele, e na próxima, se você for jogar com algum outro canhoteiro, ou com o mesmo, sabe, você já ter, você já estar mais preparado, né, então ainda é difícil eu falar de técnica aqui, né, pelo vídeo, mas, é ver se você consegue, por exemplo, mesmo se você, se você é destra, né, vai, pede pro jogador que é destra, em vez de bloquear aqui no lado esquerdo, bloqueia aqui do lado direito, sabe, pra você mandar as bolas pra lá, e ele mandar a bola como se fosse a curvatura de um canhoteiro, sabe, já tenta você fazer com que esse destro se torne um canhoteiro pra você treinar, sabe, é meio complicado, né, mas, meu, mas assim, não sei se tem a ver um pouco, mas, todos sabem que a China é a melhor do mundo hoje, mas por quê? Os chineses tem tantos jogadores, né, que eles pegam aqueles jogadores que não tem chance de serem jogadores da seleção chinesa, e fazem eles treinarem e jogarem com jogador alemão, jogador japonês, jogador sueco, jogador com o Mugo Calderano, sabe, pra servir de sparring, pra eles, quando enfrentarem no jogo, não estarem já acostumados, né, então é isso que você tem que colocar dentro da mesa, né, colocar situações pra que você também possa, de alguma maneira, elevar o seu nível. Beleza, o Flávio Coet aí, Flávio, pergunta é sua agora, tá, fica à vontade aí, Flavinho. Boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, Hugo. Boa noite. Você falou, comentou aí da China, que tem muitos jogadores lá, e eu imagino assim, a gente não tem, obviamente, a mesma população deles, mas a gente tem uma população grande, e a gente sempre consegue destacar muito bem vários esportes, mesmo com um incentivo que eu vejo muito baixo, né? como você vê no cenário geral, ou mesmo só no tênis de mesa, como que a gente captaria mais esses possíveis talentos que a gente tem aqui no nosso país? Olha, uma pergunta muito legal, né? Porque assim, você mesmo falou, a gente tem uma população grande também, mas infelizmente, o trabalho que é feito na base aqui no Brasil, é muito diferente do que é feito lá na Europa, ou na Ásia, na China, no Estado do Japão, porque a base é muito importante em qualquer esporte, eu falo lógico, tênis de mesa, se você tem uma base boa desde o seu início de treinamentos, e se você, por exemplo, começa a treinar o tênis de mesa com até no máximo 12 anos, você pode adquirir uma base muito boa, para você se tornar um jogador de alto nível, né? Investimento também, infelizmente, não é o necessário, não é o ideal que nós temos, falta de patrocinadores, é lógico que o governo ajuda da maneira que pode, mas infelizmente, no atual momento econômico do Brasil, também é muito difícil, não fala agora por causa da pandemia, mas antes também da pandemia, sempre foi dessa maneira, infelizmente, o que a gente passa aí, vocês acompanharam, teve as Olimpíadas do Rio 2016, a roubalheira que foi, se todo aquele dinheiro tivesse sido o gasto usado, para jovens, para talentos, para a base, poder viajar mais para o exterior, para fazer melhores treinamentos, com certeza, eu tenho certeza que o Brasil seria uma potência mundial do esporte, mas infelizmente, esse dinheiro não veio da maneira correta, e falta para os atletas poderem participar de competições, e principalmente treinamentos, não é só mandar o moleque, para disputar os torneios, tem que mandar ele para treinar com os melhores, também, Felizmente, eu tive oportunidades, para poder treinar desde novo, lá no Japão, na China, sabe, muitas vezes, até com o meu pai trocinador, Noguchi, muitos têm, até os seus pais trocinadores, por sorte, meu pai pôde investir um pouco em mim, quando eu era mais novo, e fez com que eu pudesse alcançar o meu grande objetivo, que é chegar no nível para jogar de igual para igual, com qualquer jogador do mundo, então, vamos ver, o que a gente tem que fazer, é trabalhar nessa parte da base, fazer com que o governo ajude cada vez mais o esporte, para que a gente possa ter esses talentos aí, descobertos, porque talento tem de monte, viu, cara, talento, eu falo que o brasileiro tem muito talento para o esporte, muitas vezes, o que falta é local, motivação para ele, para você encontrar esses talentos. Certo, muito obrigado aí. Valeu, Flávio, a Luna Jordão, a Grazella está agradecendo, é que ela teve um probleminha no microfone, estava mutado lá, mas não tem problema não, tá, Grazella, obrigado pela sua interação, se você quiser participar, participa com a gente aí, a Luna está aí, oi Luna, Luna Jordão, como é que você está, tudo bem? Boa noite. Boa noite, como é ir? Boa noite. Então, minha pergunta, não sei se tem a ver, né, com o que a gente está falando, mas é, se tem idade para começar o tênis de mesa, ou não, para aprender? Boa noite, Luna. Não, é, olha, Luna, não tem, assim, limite para você, idade para você começar, não, você pode começar a qualquer idade, é lógico, assim, o ideal para você, é, conseguir alcançar o alto nível, né, para ser jogador de seleção brasileira, por exemplo, acho que o ideal seria você começar até os 10, 12 anos, mas não quer dizer que você começando depois disso, você possa alcançar, né, atingir um nível bom, também para jogar aqui no Brasil, disputar competições, conseguir alguns resultados, viu, Luna? então, eu falei, não tem idade para nada, assim, sabe, não tem limite para nada, tudo que você quer, você tendo confiança, concentração, né, foco, né, dedicação e disciplina, você consegue chegar em algum lugar, com certeza. Isso aí, Felipe Utiama, tá aí, Felipe? Deixa eu agradecer a Luna também, né, Oi, Luna, muito obrigado mais uma vez, interagindo com a gente aqui. Felipe Utiama, Oi, Filipão, tudo bem? Boa noite. E aí, boa noite. Primeiramente, eu queria falar que eu sou muito fã do Hugo, eu já vi algumas vezes na televisão, cara, muito bom. Minha pergunta é a seguinte, como técnico, você, quando você está treinando o seu atleta, você aprende com ele, ele aprende com você, você tem essas trocas de aprendizagem, ou, como assim, como os outros esportes? Ixi, Felipe, que cortou um pouquinho, não deu pra entender o começo. Ah. Quando eu treino o atleta, quando você está treinando o seu atleta, você está em uma troca de aprendizagem? Sim, sim, com certeza. Assim, como, quando eu treino, quando eu ajudo os meus atletas, sempre tem que ter uma comunicação, passar pra ele o que eu acho que é o ideal, pra que ele possa aprimorar, mas eu tenho que sentir dele também, se ele está se sentindo bem com isso. Porque, muitas vezes, eu não posso ficar só com a minha palavra, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, se ele não está conseguindo, muitas vezes, é porque ele não está compreendendo, ele não está conseguindo seguir. Não é nem questão de raciocínio, né? Muitas vezes, não é do estilo dele, aquilo que eu estou passando. Então, é isso que a gente tem que trocar sempre. esses aprendizados, né? Por isso que eu falo, não existe um jeito ideal, não é o meu jeito de jogar, que é o correto. Eu tenho que muito saber como cada atleta joga, como cada atleta pensa, né? E com isso, e disso, também aprender deles. Que eu não posso ficar só, pensando que só que a minha palavra que é certa. Entendeu? Então, assim, é difícil, cara. É difícil. Tem hora também, tem um limite que você tem que passar pro aluno, que tem que ser dessa maneira, sabe? Porque muitas vezes, também, não pode ficar só refém do que ele quer fazer. Porque muitas vezes, ele também não entende, ele não tem a experiência necessária. Então, a gente tem que, lógico, entre aspas, forçar, mas sempre explicando o porquê que a gente está passando aquilo pra ele. Beleza, Hugo, mais uma vez, agradecer aqui a todos que estão interagindo com a gente, participando, a diretoria, os demais diretores aí da Associação Nipo Brasileira de Goiás, que está aqui nessa live com a gente. Muito obrigado. E agora vem pergunta pra você, Hugo, da Comissão Jovem do Bunquio, o Guilherme. Está aí, Guilherme-san? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. E boa noite, Hugo. Eu sou muito fã também do Hugo. Eu sou praticante tênis de mesa também. Eu quero saber de você, Hugo, tem muitos amigos mesatenistas que jogaram muito alto nível, inclusive minha prima. Eles sofreram um impasse, quando chegaram perto do vestibular, da idade de 18 anos, mais ou menos, de escolher entre o tênis de mesa, o esporte de alto nível e a faculdade. Eu quero saber se você sobrou esse mesmo impasse, essa dificuldade, saber se você escolhe um esporte ou escolhe a faculdade, um curso. E gostaria também de saber qual curso você faria, o que você seria se você não fosse ser jogador de tênis de mesa. Obrigado. E aí? Tudo bem, Guilherme? Joia. Olha, assim, primeiro, falando de mim, com 13 anos, eu sabia que queria ser um profissional de tênis de mesa. Eu tinha que terminar o ensino médio e depois deixar um pouco de lado os estudos para poder seguir 100% me dedicando ao tênis de mesa. E, lógico, foi uma decisão difícil, porque eu tinha 13, 14 anos, mas, assim, meus pais concordaram porque eles acreditavam, claro, primeiro no meu potencial, e acreditavam também no trabalho do Maurício Kobayashi, que eu conseguiria alcançar um alto nível depois do ensino médio. E esse momento que você falou, a sua prima também deve ter passado, como outros amigos meus que tinham chance de alcançar um grande nível, um alto nível tênis de mesa, mas eles escolheram os estudos, sabe? E é a decisão de cada um, de cada pessoa, sabe? Do que ele realmente almeja, né? Então, assim, para mim foi isso, com 13, 14 anos, sabia que ia ser mesatenista. Então, assim, e eu não sei o que eu seria, se eu não fosse um, tivesse sido um mesatenista, nem imagino o que seria, qual área eu teria seguido fora o tênis de mesa, sabe? porque muito novo eu já decidi, né? Eu sabia que eu tinha que terminar o ensino médio, que era uma obrigação para depois continuar dentro do esporte, tá bom? Mas o importante, sabe, o Guilherme é, Guilherme, né? Ele ser feliz na sua decisão, na sua escolha, sabe? E não se arrepender. E seguir firme nela, né? E se ele gosta de tênis de mesa, pode seguir jogando, lógico. Como vários amigos meus conseguiram, né? Não alcançaram alto nível, mas seguiram jogando, participando de algumas competições. Valeu, Hugo. Vamos passar aqui agora para a Yasmin Nagato. Oi, Yasmin. Tudo bem? Boa noite, Yasmin. Boa noite. Boa noite a todos, ao Hugo e ao Yama. Agradeço muito essa oportunidade de poder estar tendo esse bate-papo com vocês, e principalmente com esse grande atleta, agora treinador. Fico muito honrada. Hugo, eu gostaria de saber, porque aqui no Brasil nós sabemos que ter esse apoio, esse incentivo financeiro é muito difícil, né? Eu gostaria de saber se você recebeu um patrocínio ou se seus pais tiveram de dar um grande apoio financeiro para você conseguir ter essa imagem toda. Oi, Yasmin. Boa noite. Olha, eu tive a felicidade de ter por um tempo patrocinadores que me ajudaram a continuar me dedicando ao esporte. Teve anos que eu não tive patrocinadores, mas teve anos que eu tive patrocinadores que me ajudaram bastante. E também, eu sempre tive uma ajuda da Prefeitura de São Bernardo, outros anos quando o São Bernardo não pôde investir no esporte, eu joguei por Suzano, mas sempre essa ajuda para eu poder sobreviver também. Como eu falei antes, meu pai me ajudou muito por um tempo, como meu pai torcinador, custeou algumas viagens minhas, alguns treinamentos fora, até levando técnico, até o Nuno Cobra foi duas vezes comigo, em duas competições, tudo bancado por ele. Mas, como você falou, aqui no Brasil é muito difícil você conseguir patrocinadores. A situação que a gente vive econômica realmente é muito mais difícil ainda. Mas, assim, o que a gente não pode deixar de fazer, Yasmin, é continuar treinando. A gente não pode ficar esperando os patrocinadores para a gente lutar pelo nosso objetivo. Porque se vem um patrocinador, se você não está preparado, também fica difícil. Porque o patrocinador, lógico, ele está ali, quer te ajudar porque ele quer um retorno. e eu sempre estive preparado para isso. Lógico, com conquistas, medalhas de ouro em Panamericanos, participação em Olimpíadas, lógico que isso ajuda. Mas, se eu não estivesse preparado, quem sabe, eu teria ido somente em uma, não teria mais como participar de outras viagens, competições, e meu objetivo seria muito mais difícil de ser alcançado. isso aí, Hugo, a gente está finalizando, mas tem mais duas perguntas aqui, o pessoal está parabenizando, o Guilherme lá da Comissão Jovem do Bunquio, muito obrigado, Hugo, pela resposta, você é o cara, valeu, pessoal da Comissão Jovem do Bunquio, né? O Mike Cade está aí, Mike, boa noite, Mike, tudo bem? Opa, está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Boa noite, quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui. Minha pergunta é, eu queria saber de você, quais foram seus métodos psicológicos e também mentais para se manter por tantos anos no esporte, que eu sei que é um esporte difícil, então acho que demanda bastante esforço e dedicação. Ah, legal essa pergunta porque muita gente pensa que é só a gente pegar a raquete e entrar na mesa e jogar. Antes de a gente entrar na mesa, a gente tem que ter realmente esse treinamento mental muito forte, fazer um treinamento mental muito forte, sabe? E dentro da mesa, usar da melhor maneira possível, na parte da confiança, sabe? Na parte da concentração, como eu falei antes, antes de cada ano, durante as competições Olimpíadas Panamericanas, era ficar uma parte do tempo do dia ali sentado, concentrando, pensando nas suas principais jogadas que você poderia fazer na mesa, mas no geral, sempre deixar na sua cabeça aquela confiança de que você, para mim, eu posso falar agora, não, você é o cara, você não vai deixar ninguém te ultrapassar, não. e outra, o cara te ultrapassar, ele tem que ganhar de você e tem que ganhar dos caras que você ganha também, sabe? Então, por isso que eu tinha muita confiança, né? E confiança para mim era assim, de entrar na mesa e mostrar para o cara que se desse chance, eu ia destruir o cara, não ia dar chance nenhuma para ele. E todo atleta que quer ser campeão tem que agir dessa maneira, toda pessoa que quer ser vencedora tem que agir dessa maneira, sabe? Com confiança, você mostrar para todos que você tem confiança. você não pode ficar com aquela cara de será que vai acontecer isso? Será que eu vou conseguir? Não, colocar nessa cabeça, eu vou conseguir ir atrás desse objetivo, tá? Então, mas assim, a parte mental, a parte mais difícil que existe para você trabalhar, a parte física você trabalha, a parte técnica você trabalha, mas a parte mental realmente é muito difícil e esse tipo de treinamento autógeno que o Maurício Coberto falava era assim, você está tranquilo, no lugar bem tranquilo, você está vendo você jogando, isso aqui me ajudou bastante. Ok, obrigado. Valeu. Mais uma pergunta aqui para a gente ir finalizando aqui já, porque você tem seus compromissos aí também, a gente vai passar a palavra para o nosso diretor de esportes da Associação Limpo Brasileira de Goiás, o Rafael Sado. Tudo bem, Rafa? Boa noite. Opa, boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar a diretoria juntamente com o Semenkine por mais um grande evento aí e mais um grande convidado. Hugo, a minha dúvida é a seguinte, a gente que está de fora, a gente vê a sua carreira, que participou de seis Olimpíadas, mas a gente não vê os bastidores, como foram seis Olimpíadas, foram no mínimo 24 anos dedicados no topo do tênis de mesa do Brasil. E nesses 24 anos, para se manter lá no topo, um atleta profissional tem que se abdicar de bastante coisa na vida. E a gente também vê muita coisa aqui nas reportagens de profissionais que entram em depressão, têm problemas psicológicos, até por causa da pressão. E você, como sempre, está lá no topo, sendo o número um do Brasil, tem essa pressão também. Então, eu queria saber de você, o que você já abdicou da sua vida para ser um tênis, o que você já abdicou o que você já abdicou número um do Brasil. E se você se arrepende de alguma forma, de alguma coisa que você deixou de fazer, e como que você lidou com essa pressão toda em cima de você? Olha, Rafael, obrigado por estar aí prestigiando pela pergunta. Eu tive que ser muito forte, viu? Eu não posso negar, principalmente quando estava lá com meus 13, 14, 15 anos, quando a gente tem aquela, está naquela idade de querer sair, querer bagunçar. Tudo bem que hoje mudou muito, naquela época não era nem tanto, nem tanto digo assim, hoje você tem muito mais coisas para fazer. naquela época, meu, sabe quando que era, quando eu tinha 14, 15 anos? 1983, 84, cara, sabe? Então, não tinha muita coisa a fazer, mas eu queria ficar com meus amigos, ficar mais em casa, mas eu não podia, eu tinha que ficar treinando, eu tinha que ficar descansando, mas eu nunca me arrependi de nada do que eu deixei de fazer, porque eu coloquei aquele objetivo, eu queria alcançar esse objetivo de qualquer maneira, sabe? E é por isso que assim, minha vida assim, quando eu, desde pequeno, como eu só treinei tênis de mesa, só segui isso, deixava de sair, então assim, minha vida sempre foi muito tranquila, quando eu viajava sozinho para outros países, sabe? Eu ficava de boa, tranquilo, porque eu já estava acostumado com aquilo, né? Diferente, muitas vezes, assim, de outros atletas, principalmente aqui da América Latina, aqueles ônibus, esses campeonatos, sul-americano, latino-americano, meu, assim, eles estão loucos para a festa do final do campeonato, sabe? E eu nem pensava nas festas de final do campeonato, que eu ia lá para ganhar o campeonato, né? E quando eu ganhava, eu estava tão cansado que eu queria ficar no hotel descansando, né? Então, e eu não arrependi nada disso, porque eu, exatamente, né, Rafael, que eu consegui o objetivo, que era ganhar aquela competição, mas fica longe dos pais, fica longe dos amigos, né? Daquela, lá atrás, daquela namoradinha que estava querendo estar atrás ali, sabe? Queria ficar com ela, essas coisas, né? Eu não podia fazer, mas assim, eu sabia que era por um grande objetivo que eu estava querendo alcançar, né? e ficar por muito tempo durante muito tempo no topo ali, é isso, né? Quando chegava esses pensamentos, eu pensei, não, não, pô, lá atrás, você treinava oito horas por dia, por que que agora você vai mudar? Então, é isso, não tem aquele time que está ganhando se muda, então, sempre continuei dessa maneira, né? Foi difícil, quer aguentar algumas vezes, mas, de vez em quando, dá uma escapadinha, sair aqui e ali, mas sempre tomando o cuidado necessário, sabe? Para não cansar demais, porque um deslize poderia ser muito ruim para a minha carreira, né? Então, uma derrota numa competição importante, tal, então, sempre tomei muito cuidado e é por isso que eu consegui, na maior parte do tempo, sempre ser um, até um exemplo aí para atletas mais novos. Isso aí, Hugo, são sete Jogos Olímpicos, sete Pan-Americanos, são quinze medalhas aí, dez de ouro, enfim, você está cansado de ouvir esse seu histórico aí, esse currículo respeitado. Mas é bom, né? Gostoso, né? Claro, pô, isso aí é uma conquista, algo que você plantou lá atrás, desde o primeiro campeonato lá no Nihongako, em São Bernardo do Campo, né? Então, parabéns mais uma vez, a gente quer agradecer aos CNs aí de Campinas, Santana, o CJB, Móvel, Ibiúna, o Akai, o Seinebo de Kagoshima, Kedinkai, pessoal de Bragança, Nagasaki, Kedinkai, Brasil, todo participando aí e a gente fortalecendo cada vez mais a nossa cultura através dessa possibilidade tecnológica que a pandemia tem nos proporcionado, né? Então, a gente tem que tirar proveito dessa tecnologia hoje, que com certeza veio para ficar e não vai ter como a gente se desvincular mais dessa realidade tecnológica, né? A Luna Jordão está por aqui falando que vai levar todos os ensinamentos aí para a sua profissão, parabenizando-se, mito do tênis de mesa, um grande abraço. Fabiana Sakai também, nome do Senecai de Biúna, agradeço o convite, o Marquinhos está aqui, parabéns a todo Senecai e a todos os outros envolvidos na realização de mais um evento de sucesso. Parabéns, Hugo, pela belíssima carreira e por ser exemplo de sucesso para a Colônia Nikkei. Muito obrigado. Leonardo Nakata, primeiro campeão paulista 2020, quem discordar é Gambá aqui, ele está falando aqui sobre o Palmeiras, viu? Brincadeira, gente, parabéns diretoria Senecai de Goiânia por mais uma palestra excelente, o Hugo é gigante. Valeu, tudo de bom aí esse pessoal todo, o Senei Nipo de Campinas também mandou aqui, gostei muito da palestra, anotei muitas coisas, tanto durante quanto as perguntas. O Yasmin Bueno também por aqui, Yasmin, muito obrigado aos organizadores, evento, por essa oportunidade maravilhosa, por essa experiência, ter contato com Akira Yamada e ter um bate-papo com um atleta tão renomado e inspirador. Muito bem, então vamos lá passar a palavra aqui para a gente fazer as considerações finais, agradecer mais uma vez ao Hugo por dedicar aí esse tempo, doar esse tempo aí para passar a sua experiência para todos os Nikkeis que estão com a gente aqui, e não Nikkeis também, convidados que estão participando com a gente. Valeu, grande abraço, passar aqui para o nosso presidente, Marco Túlio Tuguchi. Fala, Marcão. Olha só, Nuguchi, quando a gente estava fazendo a programação para o evento, o Hugo também estava usando uma camiseta do Palmeiras e estava passando o jogo entre Palmeiras e Corinthians. Aí, em determinado momento, ele soltou um palavrão que rimou com... Foi gol do Gil. Gol do Corinthians. E amanhã a gente vai ter a final, né, entre o Palmeiras e o Corinthians. Mas o Palmeiras é favorito, né, só perde se tremer na base, eu já falei isso. Eu queria agradecer primeiramente a Hugo, né, pessoa simpaticíssima, muito atenciosa com aqui a Associação de Probrasileira de Goiás. Queria agradecer também ao embaixador Yamada, ao corpo diplomático da Embaixada do Japão no Brasil, por todo o apoio dispensado a essa associação. Temos muitos projetos em conjunto e temos condições de fazê-los expandir para todo o país, né, como está acontecendo com o Gambate Senem, hoje com a presença de lideranças niquês de diversos estados. Vocês que não estão aqui no dia a dia do Caicã de Goiânia, Caicã de Goiás, elevem projetos similares, né, semelhantes às suas associações, movimentem os grupos de jovens e façam com que essa história tenha continuidade. queria encerrar aqui no Gute convidando uma pessoa muito especial, amicíssima do Goiama, para poder fazer uma participação aqui conosco, deixar o seu abraço, Elton Shiraishi, que está hoje à frente também do nosso tênis de mesa da ANBG, que em breve, assim que pudermos retomar as atividades presenciais, retomaremos também as aulas de tênis de mesa e o Elton tem colaborado bastante, temos já projetos avançados e gostaria também de agradecer ao Hugo Goiama por gentilmente ter se colocado à disposição para fazer uma reunião que já está agendada com a coordenação do tênis de mesa nessa semana ainda para a gente poder tratar sobre o tênis de mesa e o Hugo, além de compartilhar a sua história com os nossos jovens aqui do Caicã e de todo o Brasil, está sendo também um incentivador, um apoiador do tênis de mesa aqui do Caicã de Goiás. Tá bom? Queria abrir o espaço aí para o Elton, Xiraís, para poder deixar um abraço aí para o nosso amigo Hugo Goiama. Será que ele sabe me entrar? E aí, tudo bom? Estão me ouvindo? Sim. Fala, então. E aí, bom, obrigado aí por você ajudar o pessoal do Sennem aqui do Caicã. e futuramente a gente espera você vir em Goiânia para dar um pontapé inicial para retomar o tênis de mesa de Goiás. Não, claro, Elton. E aí, Elton, você lembra daquele dia que a gente foi jantar e roubaram a sua mala ou não? Lembro, sim. O Elton foi embora só com a roupa do corpo e uma malinha, cara, coitado. Oi, pessoal, e naquela época, acho que era o Walkman que a gente usava, ele tinha acabado de comprar um Walkman naquela época. E lembra o Walkman dele, pô. Ah, mas foi muito bom. Tem muita história nas viagens. Tem, não, mas pode deixar, Elton, que eu puder ajudar, estava falando com o Marco, que a gente vai fazer essa reunião essa semana para eu poder ajudar o tênis mesa de Goiânia. Pode deixar, cara. Não dá, vamos retomar o tênis mesa daqui. Vamos, vamos sim. Eu pensei que você não ia conseguir entrar aí no Zoom, você não sabe mexer com essas coisas, cara, você é pior que eu. Estou aprendendo. Eu não entro muito nesse Zoom, não, estou aprendendo. Beleza, Elton, que se fala, cara. Está bom. Valeu, Elton. Obrigado, Elton. Obrigado, viu, Hugo. Um abraço aí. Valeu, Marco, eu te agradeço, cara. Valeu, obrigado. Valeu, presidente Marco Túlio Toguchi, vamos passar a palavra agora ao diretor social Leonardo Massuda, que vai passar as informações, as considerações finais, e se tem alguma novidade para a próxima edição. Fala, Leo. Olá, Toguchi. Muito obrigado, viu, Goiânia. Eu acho que foi riquíssimo o encontro contigo aqui hoje, e traz mensagens muito importantes, acho que genuínas. A história foi construída com um significado muito maior por trás dos títulos, como que você e sua pessoa, com o esforço coletivo, conseguiu impactar, fala tão positiva, tantas gerações de mesatenistas, inspirar, ser orgulho de ter origem na identidade de Nikkei, mas também ser orgulho de ser brasileiro, incentivar o esporte brasileiro. A gente fica pegando esses momentos nossos agora, e muitas vezes a gente vê, será que jogar a culpa na situação às vezes parece o caminho mais fácil para desistir de algum propósito, pela dificuldade que todo mundo deve estar de alguma forma sendo impactado com a pandemia, mas será que esse é o caminho que vai ser mais gratificante, então acho que é um momento oportuno, já com a presença da embaixada, com várias lideranças Nikkeis, é como que a gente pode, de fato, contribuir, deixar algum tipo de novo negado para as nossas comunidades Nikkeis, retribuir um pouco o tanto que a gente recebeu ao longo da história da comunidade Nikkei no Brasil, e poder continuar lutando com sonhos de impactos mais coletivos assim do que individuais, então acho que é um momento muito oportuno das associações, as diversas lideranças jovens também, pensar naquilo que é possível, a gente se esforçar, no espírito do Gambatê, se esforçar para continuar esses movimentos, iniciativas de conexão, de troca de experiências, entre outras possíveis, que a gente possa deixar de legado para a comunidade também. e obrigado pela sua participação, a gente está programando já também para todos os convidados, a oitava edição do Gambatê-Senem, a gente espera trazer boas novidades em breve, obrigado a todos pela presença, e mais uma vez, gratidão, Hugo Oyama. Valeu, Léo Massuda, diretor social da Associação Nipo-Brasileira de Goiás, junto com a coordenação do Senem, todo o Senem-Cai, envolvido aí para mais uma edição do Gambatê-Senem. Parabéns ao Senem de Goiânia pelo evento, Senem de Santana, São Paulo agradece o convite e a oportunidade pelo bate-papo com esse grande atleta que é o Hugo. Passar a palavra agora, as considerações finais aí, Hugo, para você deixar as suas palavras, as suas considerações aí desse bate-papo de hoje. Fica à vontade aí, tá, Hugo? Obrigado mais uma vez, Noguti. Realmente foi um prazer enorme participar, poder contar para vocês um pouco da minha história, passar um pouco das minhas experiências, agradecer o prestígio do senhor Akira Yamada e Yamada-san, a Aria-Togo-Zaymas, de todo o corpo da Embaixada do Japão. Marco, obrigado. Pode ter certeza que daqui para frente a gente vai fazer outros eventos aí, sempre em prol do Senem, daí do esporte, do Caicá. É um projeto muito legal, já vem pelo nome, Gabater Senem, sabe, como o Léo falou. Então, vocês, aquela edição que passa, todo mundo vai aprender alguma coisa. Eu fiquei muito feliz lendo os comentários aqui, do chat, que muita gente conseguiu pegar algumas coisas para a sua profissão, para a sua vida, sabe? E essa é a minha missão, é a minha intenção hoje, sabe, Marco? De poder passar algumas coisas para que possa ajudar na vida das pessoas. Que seja uma coisinha, mas que realmente possa ajudar. E por que eu falo isso? Porque eu também fui ajudado. Peguei várias coisas, muitas pessoas, e eu coloquei dentro da minha vida e eu consegui muito sucesso também. Tá bom? Então, obrigado, realmente, um abraço a todos, o Léo, o Rafael, todo mundo que fez as perguntas, sabe? O Nuguchi, que é muito bom, como intermediador, acho que não tinha cara melhor que ele, viu, Marco? Escolheu bem a pessoa aí. Tá bom? Mas espera, até a próxima aí, tá bom? E, ó, pessoal, conto com a torcida de vocês ainda. Eu jogava na mesa, mas mesmo como técnico, agora eu conto com a torcida de vocês para as meninas, porque a gente está no caminho muito legal para conseguirmos grandes resultados e dar alegria a todos vocês. Tá bom? Um abração mesmo e até a próxima, pessoal. Valeu, Hugo. Muito obrigado mais uma vez em nome da Associação Nipo Brasileira de Goiás, de todo o Senencai, mais uma vez, que ajudou a organizar e algo que a gente conseguiu detectar desse bate-papo hoje foi um termo que a gente usa muito na nossa cultura, que é gamã, né? Que é suportar o insuportável, né? Ter paciência, resiliência e passar por todo esse momento difícil que a gente está vivendo e para que a gente possa, lá na frente, colher os frutos desse aprendizado, desse distanciamento, desse momento difícil de não conseguir estar próximo de interagir como a gente adquiriu através dessa cultura latina, né? É muito duro para a gente. A gente está sofrendo um golpe duríssimo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a disciplina, o foco, para que a gente possa passar por toda essa pandemia e passar com saúde e com a cabeça em ordem, né? Então, é isso. Hugo, grande abraço mais uma vez. Vai cuidar aí da saúde, hein? No começo o Ariel apareceu aqui e deu um... Ariel foi a alegria da abertura desse gambato em Senem, pô. Manda um abraço para... Mano, mano, sim. Tá bom? Para toda a família aí, em nome de toda a Associação Nipo Brasileira de Goiás. Valeu, grande abraço. Até a próxima live. Quer falar mais alguma coisa, Marco Túlio? Ou pode encerrar? Tá fechado o microfone do Marco? É... Nogutsan, estou vendo o que está acompanhando conosco aqui até esse horário, né? A gente, felizmente, né? Tivemos que postergar um pouquinho o final em relação à programação, mas porque realmente é muito conteúdo, eu vejo que participa aqui ainda atentamente o nosso embaixador Akiri Amada. Vou passar para ele para poder encerrar. esse evento. E nada mais justo do que o Akiri Amada, nosso querido embaixador, fazer o encerramento. Ele que é o padrinho desse projeto e desde a primeira edição tem nos dado tanto apoio. Encerro aqui a minha participação e deixo a palavra para o nosso embaixador. Obrigado. Sim, estou muito impressionado pela história de Hugo e eu quero outra vez parabenizar a iniciativa de Gambato Senem. Então, muito obrigado pelo convite e espero muito o sucesso da equipe e do time de Hugo nos Jogos Olímpicos do ano que vem. E também, eu quero, esta vez, online, mas no futuro próximo, eu quero visitar a Senem Kai, ou da Associação Nipo Brasileira de Goiás e para ver outra vez com muito Senem da associação. Muito obrigado e muito boa noite. Boa noite. e aí e aí Obrigado.